Fala aí seus viciados, que é o Thiago, pai que ele é dos games. Galera, aqui é o seguinte, vamos enfrentar o Penance, certo? Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês o equipamento que eu usei pra enfrentar ele. Eu tentei usar esse que vocês estão vendo aí, ó. Auto-Ast, Auto-Protect, Ribbon e Brick HP Limit. Pode ver que meus três principais são o Recu, o Oka e o Tidus. E os três estão no mesmo esquema, né? Tudo com o mesmo ADD no Armor. Então, desse jeito eu não consegui enfrentar. Morri pra caramba lá, mano, passei raiva. Cheguei a fazer um vídeo aí de cinquenta e poucos minutos. Morri, mano. O bagulho é louco. Então eu fui dar uma fuçada na internet e vi a melhor opção. Que foi essa aqui, ó. Auto-Potion, Defense 20%, Auto-Protect e Auto-Ast. Pode parecer bobeira, né? Se for analisar assim, é bem pior os atributos do que o outro. Outra coisa também, só pra ressaltar aqui. Aquela outra armadura, deixa eu voltar aqui nela aqui. Auto-Ast e tal. Eu usei pra derrotar os Dark Aions e o Nemesis. O monstro aqui da... O monstro mais forte aqui da Monster Arena, certo? Com essa armadura aqui, eu derrotei eles sem nenhuma dificuldade. Foi bem tranquilo, beleza? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês também como que tá meus personagens. Tá? Tudo 255. Porém, o look acima de 160, galera. Já é suficiente pra você fazer o que você quiser. Que, no caso, crita tudo, certo? O look aqui serve pra gente dar a critada. Dar aquele ataque mais forte. Então, acima dos 160, você já crita tudo. É bem de boa. Tá? Eu deixei acima dos 200. Porque ficar matando o Comandante de Chocoba aqui na arena é chato pra caralho, mano. O Bicho tem muito HP e toda hora ele fica revidando com o Flare. É chatão. Então, pra gente conseguir fortune. Mas, bom. O foco do vídeo não é esse. Vamos pro que interessa. Como vocês viram, eu tô usando pra enfrentar o Penance. Eu usei essa armadura. Pode ver que eu fiz pros três, ó. Auto Potion, Defense, Auto Protect e Auto Ash, certo? Pros três. Então, bora lá pra essa treta. Ah, mais uma coisa, galera. Vou deixar na descrição do vídeo como customizar cada um deles, beleza? Aonde pegar os itens pra customizar cada um. Auto Potion, Defesa, Auto Protect e Auto Ash. Bora pra essa treta aí. Fui. Bom, galera. Aqui estamos nós. Vamos enfrentar o Penance, certo? Aqui vamos! O bicho é grandão. Bem intimidador, né não? Obviamente eu vou editar porque... Não vou deixar aqui um vídeo de 50 minutos, né? Se bem que eu demorei quase isso. Demorei uns 45 pra derrotar. Então é o seguinte. A gente vai ficar dando Kick Hit nos braços. Cada seis hits, você destrói um braço. Uma coisa bacana também que você sabia é que cada braço que a gente destrói... A gente dropa um Dark Matter. Aquele item que usa pra customizar Ribbon. Certo? Pra cada braço destruído, dropa um ou é dois. Eu não sei exatamente a quantidade. Então é o seguinte, galera. Eu vou usar Carrico aqui, um Overdrive. Vou usar Lunar Curtain e esse Eurling Spring, certo? Olha só. Ultra Null. Por que eu tô fazendo isso? Porque ele aumenta a defesa. Lembrando que a gente já tem 20% de defesa, mais o Auto Protect. Com esse Ultra Null, aumenta mais ainda a defesa. Mas por que eu tô usando isso? Nessa parte aqui, que eu tô lutando contra ele, tá bem tranquilo. Ele vai usar Obteration, como vocês estão vendo aí. E não mata. Mesmo que eu não usasse Ultra Null, não ia matar. Ele ia arrancar uns 9 mil, uns 8 mil e 900, mais ou menos. Mas não ia matar. O problema é a segunda parte dele, mano. Depois que a gente dá uma bagaçada aqui nele da hora, ele vai perder aquela... Aquele casco ali de baixo, tá ligado? Aquela cauda. Vamos partir logo pra essa parte aí, que vocês vão entender. Bom, depois de um... Bom tempo de treta aí. Ele perdeu aí, foi o cabeluguinho de fora, certo? E aqui que vem a parte importante de ter usado o Ultra Null. Sem o Ultra Null... Ele ia arrancar 12 mil no ataque dele. Ou seja, já matar. Mano, se você perder um personagem, já é suficiente pra desmantelar tudo e você morrer. Já aconteceu de eu... De lascar. Então, fica a dica aí. E outra dica também importante é... Nunca deixa o braço dele atacar, velho. Nunca. Porque... Tem um braço dele, se eu não me engano, é o esquerdo. Eu cheguei a levar uma lapada lá, mas não aconteceu nada. Porém, pode acontecer de ele dar uma lapada, mano. E petrificar seu personagem e ele esfarelar. Igual o Daigoro do Dark Yodimbo. O desgraçado do cachorro te dá uma lapada de 100 mil, como se não bastasse. Petrifica e você esfarela, mano. Então, fica a dica. Sempre bate nos braços. Antes do braço te atacar, certo? E também... Outra coisa que vocês também tem que ter cuidado. Nunca deixar os dois braços juntos. Na vez do boss atacar. Porque ele usa uma espécie de overdrive. Dia do julgamento, se eu não me engano. O nome do ataque. E, mano, é morte, não é certo? Então, a ideia aqui é não morrer e não deixar o braço atacar. Só isso. Desse jeito você vai conseguir derrotar. E usa o dispel também, por causa que esse ataque dele dá mental break e power break, se eu não me engano. Então, no personagem que ele atacar, você vai lá e dá um dispel. Para tirar esse efeito. O bacana é que não tira o efeito da defesa que a gente colocou usando overdrive. E isso aí é bom pra caramba, né? Olha lá. Usei o dispel de novo. E é isso. Não tem mais muito o que fazer. Só kick hit nos braços. Usar o true star também, que é bom que deixa o nosso uso de MP em zero. Porque esse ataque desgraçado aí dá osmose e limpa o nosso MP. Então, né? É bom. True stars nessa altura do campeonato você vai ter o monte também. Que vai ganhar de recompensa na Monster Arena. É bem tranquilo. E outra coisa também é o X-Potion. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo, onde pegar ele, beleza? Porque a gente vai precisar tá full pra enfrentar esse bicho aqui. Então, acho que é isso aí. Vou deixar o pau comer, certo? E também, galera, é o seguinte. Eu tô dando essa dica aqui, que é pra gente derrotar ele na raça, né, mano? Sem usar zamato. Porque o que adianta ficar horas e horas lutando na Monster Arena. Dropando várias spheres pra poder preencher os nods em branco. Se vai chegar aqui, dá porra de um zamato e matar com hit. Vai se lascar, né, mano? A gente perde horas e horas, mano. Pra arregaçar lá de tunar o sphere grid. Pra chegar aqui, dá um zamato. E vou parar, velho. Acho que é esforço no lixo. Acho que demora. Mas, mano, é bacana enfrentar ele. O bicho dá um sufoco desgraçado. Mas eu acho muito bacana. E vale muito a pena. Enfrentar ele na pancada mesmo. Mesmo que seja bem repetitivo. Não tem muito o que fazer. Porque ele é muito apelão. E se der brecha pra ele, ele vai arregaçar com tudo mesmo. Morri muito aqui até pegar o esquema dele. Mas a graça é essa. Lutar com ele na pancadaria. Depois que você mata ele normal, você... Faz o teste. Dá um zamato e arrebenta com tudo. Mas é isso aí. A dica mais é essa mesmo. Pra enfrentar ele na pancadaria. Na porrada e na espadada. E na bolada. Ah, outra coisa também. Eu coloquei na descrição do vídeo aí. Troféu escondido. Você deve estar se perguntando. Que raios é isso? Eu também me perguntei. Que raios é troféu escondido? Galera, nada mais é que salvar o jogo, mano. Ou seja, de escondido não tem nada. A gente perde tanto tempo. Caçando as armas celestiais. Monster Arena. Inflamentando os bichos. Que a gente não liga de salvar o jogo, mano. Essa é a verdade. Que, mano. Os boss final. Fica muito significante. Quando a gente chega nesse nível de poder. Com os personagens. Mano, é duas lapadas. Você mata o último mestre. Então. Você vê que... A gente ficou muito overpower, né? Então a gente não liga de salvar o jogo. E quer saber de fazer outras coisas. Matar as Dark Aeons. E o troféu escondido é isso. É simplesmente salvar o jogo. Matar o Ewan. Que é a fonte de todo o mal, né? E é isso aí. Simples assim. Vou deixar no finalzão aí pra vocês verem. Eu platinando o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também deixa nos comentários. Que eu vou estar respondendo, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho